Gente, adivinha o que aconteceu? Lucas desceu com todas as nossas malas E também no afim Porque ele botou o sapato nele Mas ele botou o nosso sapato na mala Pois é, agora estamos nós todos Descalços Ah, não acredito Bom dia Daqui o abraço Lucas botou o nosso sapato na mala Finalmente gente, estamos indo para... Chorou Eu tava sentada lá atrás, me enganou a ele Ele tava tão calminho de repente de você chorar Gente, já dirigimos até metade da estrada Chegamos aqui pra abastecer Esticar as pernas Estamos abastendo o carro Você sabe que aqui nos Estados Unidos a gente que bota a própria gasolina né Então a coisa que eu não sabia é como é maneiro Aperta isso aqui é Uai, que susto Aperta isso aqui pra poder fechar né Tem uma guilhotinazinha aqui ó Essa guilhotina aqui não desceu, tá vendo? Quando você puxa isso aqui aí você baixa esse negócio que ele trava aqui Aí você precisa ficar segurando E eu pra toda a vida ficava apertando o negócio com o dedo gente Isso é bom saber Olha o preço da gasolina aqui Quanto que é? 2 dólares e 69 Um galão Dirige, bota a gasolina, carrega o filho Ai ai, até parece Acabei de trocar o cocô dele Vou ver o que tem ali na 7-Eleven Vamos ver O que que tem de bom aqui na estrada Pra quem quiser comer Ai que frio Um tanto de carne seca Linguiça seca Americano ama isso Mas olha o tanto de carne de todo tipo ó De churrasco, de peppercorn Olha o tanto Chama beef jerk Caixas e mais caixas Teriyaki, beef stick Tudo isso é tipo carne processada Isso aqui é a febre aqui dos americanos Tem todo tipo Luísa quer uma água filha? Tem bebida Aqui tem barrinha de cereal Olha o tanto de chocolate diferente Olha aqui Óleo de menta Isso aqui também eu nunca vi a graça disso aqui Chama twizzles 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 Sobre a ver Tocco Sobre a ver Sobre a ver It's been 4 weeks Since you called I've been waiting here for you all along I've been waiting here for you all along I've been waiting here for you all along como é o arra o enorme gente está exausto a gente acabou de chegar não está só você que não está exausto e seu pai estamos muito e demorou muito na estrada e para onde vai fazer e amanhã todo ele vai mostrar pra vocês até o que a gente pegou que foi muito fofo gente então é isso esse foi o nosso dia se logo vai ser um pouco mais curtinho porque a gente passou o dia hoje praticamente todo no carro e acabam chegando tarde no hotel mas amanhã a gente vai fazer um tour né bem um tour aqui do hotel pra vocês conhecerem então é isso meus amores um beijo muito grande pra vocês fiquem com deus a gente se vê amanhã não esqueça de curtir o vídeo não esqueçam de o que vem de me aprender a fazer faz mesmo como é beijam e não para de fazer isso agora um beijo pra vocês fiquem com deus não esqueçam de curtir o vídeo não esqueçam de compartilhar com outras pessoas que podem gostar dos nossos vídeos aqui na nossa família das aventuras você não é inscrito se inscreve que tem vídeo novo todos os dias um beijo da família tchau 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 tchau